Me lembro daquele dia como se hoje fosse Acordei e pedi pra Deus a minha benção de hoje Mas aquele clima tenso e um peso na alma Tô vivendo na pressão onde nada me acalma Preparando minhas marmitas vejo meu braço arrepia Estrono na porta, barulho parado, é polícia Mano na cabeça, tem denúncia, cadê o Zanabol? Aí bombado, caiu a casa, cê vai ver quadrado o sol Meu filho pequeno chorando, é polícia invadindo A denúncia era de droga, os invejosos estavam rindo Algemado, fichado, vergonha e arrependimento Fica longe do meu filho, é o que mais tava doendo Desacreditado, fatos, fotos, fui fichado Dividindo uma cela, um por metro quadrado O shape indo embora a cada dia que passava Meu esforço coloquei em risco e hoje tô sem nada Os dias se passam, chão frio, eu dormia no chão Pneumonia, ataca, tô mal, pontadas no pulmão A ausência de Deus na minha vida eu desacreditava Mas naquele momento pedi, por favor me salva Tipo Vênix da cinza, ressurgi vindo mais forte E hoje não admito me falarem que foi sorte Só eu sei das minhas dores e os traumas que passei Mas hoje bato no peito e digo que superei Tipo Vênix da cinza, ressurgi vindo mais forte E hoje não admito me falarem que foi sorte Só eu sei das minhas dores e os traumas que passei Mas hoje bato no peito e digo que superei Imagens vem na mente, meu filho brincando Em certos momentos a febre me deixa delirando Maria, alguns dias só eu sei o que eu passei Ninguém botava fé, mas com fé me recuperei Até o momento não entendia o porquê de acontecer No momento eu culpava Deus por não me absolver Mas o tempo foi passando eu conseguindo entender Deus me dava munição pra na vida eu vencer Na igreja do presídio um pastor falou pra mim Cê tem uma missão e esse não vai ser seu fim Percebi depois de um tempo foi difícil entender Mas gravei um simples vídeo e ele motivou você Peguei toda minha dor, coloquei peso na barra Contei minha história e hoje nada me abala Reconhecimento sempre vem, corri sempre pelo bem E hoje tenho condições também pra ajudar alguém Sou a prova que Deus existe e tudo pode acontecer Que de ex-presidiário agora incentivei você Nada nunca é o fim, se tem vida busque a glória Porque só com sofrimento que se chega na vitória Tipo Fênix das cinzas ressurgi vindo mais forte E hoje não admito me falarem que foi sorte Só eu sei das minhas dores e os traumas que passei Mas hoje bato no peito e digo que superei Tipo Fênix das cinzas ressurgi vindo mais forte E hoje não admito me falarem que foi sorte Só eu sei das minhas dores e os traumas que passei Mas hoje bato no peito e digo que superei E superei Digo que superei Hoje bato no peito e digo que superei